A polícia russa anunciou neste domingo a detenção de mais de 380 pessoas que se reuniram em diferentes cidades para manifestações não autorizadas contra o presidente Vladimir Putin. Segundo a organização OVD Info, especializada em temas e estatísticas sobre detenções na Rússia, a maioria dos manifestantes foram detidos em Moscou e outros em São Petersburgo. A polícia da capital afirmou em um comunicado que as pessoas violaram a ordem pública. A agência estatal de notícias TAS destacou que vários detidos estavam com facas, soco inglês e armas que disparam balas de borracha. As manifestações foram convocadas pelo opositor Vyacheslav Mautsev, que foi candidato nas eleições legislativas de 2016 e tem um canal de política no YouTube com muitos seguidores. Ele pediu uma revolução popular e o fim imediato do poder de Vladimir Putin. O Serviço de Segurança russo informou na sexta-feira a detenção de um grupo de partidários de Mautsev que estaria planejando ações extremistas, incluindo incêndios em escritórios governamentais e ataques a policiais.